Mesmo a gente enfrentando uma luta atrás da outra na nossa vida E sempre a próxima mais difícil que a anterior E mesmo tendo pessoas que nos julgam sem mesmo saber de nossas batalhas Não caímos, continuamos de pé Pois não precisamos que ninguém nos digue o quanto somos fortes Pois nós sabemos disso Obrigado